Como é, se vai, evolui-se lá, como é, se vai Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai, vai, vai Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai, vai, vai Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai, 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 vai Assim pra baixo, é assim, se vai Pode quebrar o mesmo assunto lá Vai, vai, vai E pode quebrar o teu Sozinho pro lado vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai explicar Música E aqui é uma brincadeira de beijar Uma corda que vem a sala pra na hora da gente ficar Brinca de que que esposo, que que coma e que me diga Essa brincadeira também tem que banheira